Fala galera, sejam bem-vindos aí, eu sou a Sam e resolvi jogar Free Fire, né, atendendo pedidos da galera aí Resolvi, assim, jogar não, né, tentar jogar porque minha filha sou noob, noob e mais noob É, o nome da gameplay tem que ser noobando em Free Fire, né, porque, cara, eu joguei esse jogo, sei lá, ano passado É, porque me pediram, aí agora eu tô falando a mesma coisa de novo, não tenho costume de jogar, deixa eu fechar essas paradas aqui Mas desde já eu agradeço vocês, é, porque vocês estão sempre aí, né, acompanhando o canal, deixam um comentário, deixam um like Isso é muito da hora, eu tenho que pegar umas paradinhas que liberaram aqui, ó, é, tem muita coisa, né, cara, nessa temporada Eu sou curiosa, eu fico querendo ver o que que tá esperando aí, eu tô clicando nas paradas pra abrir e tal É, quem joga com frequência vai rir da minha gameplay aqui, né, mas o que que a gente não faz pra galera que assiste o canal, né O que que a gente não faz Deixa eu ver aqui se tem como trocar essa roupa dela Ai, tem que baixar, cara, depois eu baixo isso então, porque senão vai enrolar Tem, ó, tô ficando ditinhas aqui, tudo tem que baixar, pô Não, aí, ó, já me deu pra ir sem, sem baixar Vamos passar aqui, né Ah, liberam umas coisas aqui que eu fico, mas, ah, eu acho que depois eu colho essa parada Tô olhando aqui só pra ver se eu vou mudar alguma coisa Mas eu acho que não vai ser necessário mudar, não, eu gosto de ter o botão do lado esquerdo Eu sou meio ambidestra, eu tô olhando aqui se tem como eu colocar O problema é que eu esqueci onde é que coloca pra mudar Tô procurando aqui, mas eu acho que eu vou ter que deixar parada pra depois Eu tenho que fazer uma recapitulagem aqui de como quem joga, porque, cara, aqui, ó Ah, o botão parece que já tá aqui, ó, do lado esquerdo pra atirar Não sei porquê, mas eu sempre prefiro o lado esquerdo Eu acho mais fácil Os caras já tão nervosos aqui, hein Que isso, já começaram pegando bala em tudo aqui Vou olhar mais uma coisa aqui, peraí Ah, tá, rapidinho só Tenho que dar uma andada aqui pra acostumar com esses controles Porque, cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara Na verdade, eu não tenho costume de jogar Eu joguei atendendo pedido agora de novo Dependendo do likes que tiver Eu posso trazer, eu fui fora com mais frequência aqui no canal, né No bando, né, mas eu trago Eu não sei onde eu vou cair, calma aí Eu vou cair aqui, ó Não é tão longe, sabe? Porque se eu cair muito longe, depois eu vou cair, eu tô lançado Já tem gente caindo aqui, ó Nossa, tem um na época que um não, né De dois, já Cara, o que eu tô falando, né? Eu tô aqui do outro lado Tô ouvindo o barulho dele aqui, ó Olha aí, o bichinho aí, ó Já catou tudo e eu sem nada, peraí Só tem uma cadeira aqui Ah, aqui, ó Tem umas coisinhas aqui, calma Ó, já peguei Nada mal, hein Agora eu preciso é de um colete, um capacejo, uma mochila O cara passou ali, ó Cadê? Tá matando alguém aqui já? Peraí Aquele aqui, ó Bye, bye Nada mal Deixa eu ver aqui Muita coisa Que legal Munição, assim Pronto, né Nossa, os caras tão trovando aqui, hein Peraí Sumiu Não vou trocar essas armas, não Não tô gostando das coisas que eu tô usando aqui Eu vou é... Caçar mais coisa Preciso da mochila Aqui, ó O que que tem aqui? Ó, medkit O cara tá trovando tiro ali, ó Na frente Não tô enxergando Parou? É Tem um minuto ainda Acho que dá tempo de Bisbilhotar por aqui Tô procurando uma escada pra descer aqui, ó Mas parece que não tem Tem que descer por aqui Peraí Deixa eu olhar do outro lado Onde o cara tava Talvez, né A condição aqui, ó Tá tranquilo, né Por enquanto Vou dar uma olhada aqui dentro, né Porque, cara Eu preciso de um capacete De uma mochila Não dá Ó Aqui sim, hein Capacete Não, esse aqui parece que é melhor Aí Só falta agora um coletezinho Mochila Tem que dar uma olhada aqui Porque, mano Eu preciso de achar isso Não dá pra ficar sem Vou subir aqui Pra ver se eu acho, né Nada Nada também Ó Pistolinha Vou olhar nessa outra coisa aqui Nessa outra casa aqui Coisa Pra ver se eu acho Ih, já começou, hein Pressãozinha Sem colete é foda, hein Dá uma olhada aqui Às vezes eu acho O que é isso aqui? Ó Vamos usar, pô Nossa, o drone já tá aqui, hein Tem que vazar pra dentro Já me dedou, já Aff Barril, cara Pra que eu quero um barril? Opa Aí, menos mal O drone tá me sacaneando, hein Ó, ele tá no tiro aqui, ó Falando Bem ali, ó Pera que eu não vi ele, não Tô olhando no mapa Lá Passou ali, ó Nossa O cara sumiu, acho que o drone pegou ele, né Não sei Tô enxergando mais Ah, tá ali, ó Ixi, tão trovando mesmo, hein Drop tá passando ali O cara passou ali, ó Muita calma Ai, tô no meio do veneno, cara Pera aí Oxi E o cara tá me tirando Pera aí Cadê? Eu não vi de onde ele tava atirando Ah Ah O cara foi ninja Minha mochila do cara Nada mal, né No bando geral aqui Deixa eu ver o que liberou aqui Ah, tá Doze de cinquenta, assim Pra quem não joga esse jogo Até Vergonha alheia, né Manoel Liberou umas paradas aqui, ó Ah, tá Nossa, que é oferta Viajei Deixa eu pegar aqui, ó Eu acho que liberou algumas coisas aqui Eu sou curiosa Gosto de ver tudo bem Liberou umas paradas Ah, tá Vamos ver se eu tenho sorte Liberou aqui, ó Aí Agora sim A roupinha bonitinha Com jeitinho Da hora Essa calça acho que não tem como colocar, né Pera aí Tá, eu acho que Ah, tem um palco aqui, ó Ah, tem um palco aqui